Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel e já deixa esse like aí pra ajudar. E aí galera... Maritaca... Então galera... Então já tô feliz pra caramba já com o negócio que aconteceu no meu canal esses tempos aí. Esse tempo não, foi antes de ontem na verdade. Eu não falei disso ontem porque o vídeo de ontem era o vídeo de anteontem. É, tá confuso. Mas eu tenho que falar uma coisa bem legal que aconteceu. Eu tava de boa assim, né, na igreja. Eu vou pra igreja, pra quem não sabe. Tava de boa assim, tranquilo. E no final do culto eu achei que foi checar os comentários do meu canal, né. Daí eu achei o comentário de um cara que eu assisto há muito tempo, que é o Vinny Show, o canal dele. Pra quem não conhece, se inscreve lá que é um canal de quase um milhão e quatrocentos. E é bom pra caramba o canal dele. É difícil você não saber que o canal dele existe. E as trolladas dele são as melhores que tem. Da família, principalmente com a família dele. É que a família, com a família... Mas dá lá, te dá uma checada lá que o canal do cara é bom pra caramba. E essa cara de chuva aí, o que nós faz? Fica difícil assim pra sair, hein. Meu Deus. Fica difícil assim. Música 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 Ficou no carro agora? Ficou no carro, senhor? Sim. Olha isso Chegou a chuva O vinho veio de repente, só correria Nossa, ó, que tudo embaçado já Eu quero comentar aqui um negócio bacana Aconteceu aí, eu tô feliz pra caramba com o meu canal E eu tô gravando ele Eu tinha parado um tempo Fiquei dois meses sem gravar e eu tava muito Não sabia se ia dar certo, tava meio descrendo Descrendo, existe essa palavra Mas então Recentemente aconteceu um negócio legal comigo Eu tô feliz pra caramba com isso Eu tava na igreja lá De boa, assim, tava E no final, mais ou menos no final do culto Que é a cerimônia, tudo, esse negócio Você sabe, é um culto, ali no final dele Eu tava meio assim, com o canal Perguntando, será que vai valer a pena Mais pra frente, eu gosto do canal, mas Não sei O que aconteceu? Quando acabou o culto, eu entrei no meu celular Fui ver os feed do meu YouTube Encontrei o comentário lá do Vini Show Vini Show, pra quem não sabe, é um canal aí de comédia Que, na verdade, é a família do cara Que é uma zoeira Só que só, é muito bom Se você não conhece Vini Show, procura aqui Vale muito a pena E eu gostei demais, cara Porque, tipo, quando eu abri o meu vídeo Eu tinha comentado Ele ajudou ali, deu umas dicas ali Pergunta, falou que eu vou ter que falar mais à vontade com a câmera Eu tô tentando, eu tô tentando desenvolver essa área minha E o melhor de tudo Que ele falou que a edição tá indo bem E dá pra melhorar Isso que eu tava meio assim Porque eu não tenho computador potente Eu sou meio limitado na edição Eu sei fazer muito mais coisa Mas eu tenho que me privar delas E esse comentário dele ajudou pra caramba Eu animei totalmente com o canal Eu tô mais animado Eu tô menos tímido com a câmera Tá tudo diferente pra mim E eu ia gravar na cidade de hoje Pra mostrar isso Só que, né Começou a chover aqui, ó A chuva não deixou, cara E é engraçado, né? Mas eu vou contar aqui o que aconteceu, cara É até engraçado eu falar isso Eu entrei na loja de materiais escolares E tinha um setorzinho assim Que tava pendurado vários isqueiros E apareci lá Eu olhando lá os isqueiros Que tinha lá Tinha um de caveira Tinha um não sei o que Não sei o que Daqui a pouco eu olho do... Sabe? Dois peitos pra fora assim E tinha lá isqueiro, cara Com o peito de mulher pra fora Tipo, numa altura bem baixinha assim De mais ou menos meio metro E tipo, qualquer criança olhava lá E lá como é Tem instrumentos escolares Passava criança o tempo todo E tava lá Mostra assim Tipo, eu... E eu... Oxi Daí eu cheguei de cantinho assim, né? Cheguei assim Olhando assim Olhei Olhei de novo, né? Olhei... Não, mentira Tô brincando Eu olhei assim Peguei Deu uma viradilha Em frente de cabeça, mano Porque senão as crianças Iam ver tudo lá Que loucura, mano Na moral E é engraçado, galera Que eu não gosto disso também Eu acho que a cultura brasileira De ser mais liberal assim Tipo, é liberal assim Questão de expressão Pessoa de expressão, tudo bem Mas mostrar assim Essas coisas evidentes Assim, eu acho bem errado Sabe? Mas que eu vi aquilo lá Feito de cara, mano Como pode? Não faz sentido pra mim Chuva me deixa em paz Achei que eu tava dormindo, né? Como que eu tava filmando, cara? Isso que é muito burro Brincadeira Desculpa É que eu tô entediado aqui Já era no carro E tô no mercado lá Onde poderia Se eu tivesse a minha HDR A S15 da Sony Poderia tá lá, né? Mas não pode Não pode filmar Porque, né? E galera Eu também comprei um negócio aqui Eu vou pegar Ai 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 Fazer um unboxing no carro Seja delicado com as coisas, tá gente? Nossa Tem que ser delicado igual eu Ai 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 Então galera Eu comprei isso aqui Pra ajudar no canal Iluminar Quando for gravar no escuro É que tá de dia Então não ilumina tanto Mas ele é forte Deixa eu ver se eu consigo filmar aqui Olha o porta-mala aqui É o porta-luva Tá meio bagunçado Melhor não Mas então galera É uma lanterna aqui Pra ajudar na gravação Isso é bom É um investimento pequeno Mas é bom Sempre bom investir Ai galera Esse aqui é o teste dela Desculpa o eco É pra você Eu entrei no banheiro aqui de fora Aqui pra testar Sim iluminação E esse aqui É o resultado Da iluminação Com a lanterna que eu comprei E essa é a iluminação Pessoalmente Assim Olha pra mim No caso Daí se eu colocar uma tela Branca na frente Um caderno a flor Essas coisas Eu fico Sem ser esse Branco gritante Galera Eu vou finalizar aqui Não deu pra gravar Muita coisa mais Porque choveu o dia em todo Praticamente Eu tive que ir na igreja Se você gostou do vídeo Não esquece de dê aquele like lá Compartilha com seus amigos Ajuda o canal Pelo amor de Deus Obrigado Pela audiência Falou Achei o que eu tava dormindo né